Sejam bem-vindos ao Minuto Curioso Minuto Curioso Minuto Curioso Fala meu povo Muito bom dia Olha o que eu achei aqui em casa Pantera Sai Ela ataca bicho A gente vai pegar ela com a mão Ela vem pra Morder a gente Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá É uma cobra cega Eu queria tentar dar um jeito de pegar ela E pôr na grama Senão os cachorros vão acabar matando A intenção Não é que eles matem Eu também não quero tomar uma mordida Eu acho que Acho que dá certo se eu fizer isso Pera aí Vou tentar Pegar ela pela cabeça 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 é minha Ela Ok A bicha Ela ergue a cabeça Fazendo pose Se não me engano Isso aqui não tem veneno Não tem nada Mas dá uma afliçãozinha A coragem do Petsanet A coragem do Petsanet Quero que ela alcança o meu dedo e me morda Já me tem vergonha também né Peguei Peguei Não morde Não morde Não morde Ela fica se revirando Pra tentar pegar a boca em mim ali Vou tentar fazer o máximo pra ela A boquinha dela A boquinha dela Dá um medo dela tentar conseguir morder a gente Eu vou colocar ela Vou colocar ela aqui Pra ela Ir pro meio do mato Vai filha Se esconde Entra aí no meio da terra Que é seu lugar E vai viver É Deixa ela ir embora Vai 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 Ela vai se enfiando Vai achar um lugar pra ela Provavelmente ela já morava aqui em casa né E já vou aproveitar gente Vou falar do pirata pra vocês nesse vídeo Eu tive que levar ele no veterinário Por causa dessa Isso aqui é um remédio que o veterinário passou Pra A Carol Pra espantar mosquito Pra não dar bicheira Porque essas feridas Que saem no pirata É dermatite Problema de pele Geralmente cachorro Tipo branco tem mesmo Né E Como Só o Olha Tá vendo esse espelote aqui Parece tipo uma reação alérgica Mas não é Pode dar aquela ferida lá Então eu levei o pirata no veterinário Porque só o barba de mão Não ia ser o suficiente né Ia acabar evoluindo muito Tá vendo Aqui do lado funcionou Que é um lugar pequeno Mas quando É um lugar grandão assim Então já levei ele no veterinário Já tá Olha lá E ele coça E machuca mais ainda Aí Já tá Medicado Só esperar melhorar Diz que Em torno de três dias A gente já vê melhora Se não vê melhora Eu vou ter que entrar em contato de novo Com a veterinária Mas Provavelmente vai dar tudo certo Bom gente Só um vídeo mais curiosidade Pra vocês mesmo Pra vocês ver o que aconteceu aqui em casa Igual do morcego E é isso aí Beleza Ela provavelmente já foi pra lá Porque já sumiu na terra Queria abraço Até o próximo vídeo Fui Com o pirata Tá machucado Tadinho 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 Tadinho